Primeiros passos na Wikipedia MPB A MPB, siga derivada da expressão música popular brasileira, é um gênero musical surgido no Brasil em meados da década de 1960. A MPB surgiu a partir de 1966 na cidade do Rio de Janeiro com a segunda geração da Bossa Nova, mas com a forte influência do folclore brasileiro que já vinha desde 1932. Na prática, a sigla MPB anunciou uma fusão de dois movimentos musicais até então divergentes, a Bossa Nova e o engajamento folclórico dos Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes, os primeiros defendendo a sofisticação musical e os segundos a fidelidade à música de raiz brasileira. Seus propósitos se misturaram e com o golpe de 1964, os dois movimentos se tornaram uma frente ampla cultural contra o regime militar, adotando a sigla MPB na sua bandeira de luta. A Jovem Guarda e a Tropicália são movimentos musicais que fazem parte da MPB, mas a Tropicália se identificou mais com a MPB do que a Jovem Guarda, devido às misturas de ritmos nacionais com as internacionais. A MPB começou com um perfil marcadamente nacionalista, mas foi mudando e incorporando elementos de procedência várias, até pela pouca resistência por parte dos músicos em misturar gêneros musicais. Essa diversidade é até saudada como uma das marcas desse gênero musical. Pela própria hibridez, é difícil defini-la. O nome MPB pode, em determinados momentos, criar confusão por aparentemente se referir a qualquer música popular brasileira. Porém, é importante diferenciar MPB, o estilo musical, de outros como o samba, o choro, a bossa nova, etc. Apesar de todos terem ligações, não são a mesma coisa. Assim como a bossa nova, a MPB foi uma tentativa de produzir uma música brasileira nacional, a partir de estilos tradicionais. Este texto pode ser encontrado em wikipedia.org Wikipedia, a enciclopédia livre de toda a humanidade.